RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminho. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade. Vamos embora que sexta e sábado há comédia em Montemoro Velho, no Castelo. Se tem duas bolinhas, se não é gata não é gata, não é gata não é gata não é gata não é gata de lima, alvo raminho, Jolielton, Francisco Nese, tudo ao molho. Tudo ao mesmo tempo, a falar ao mesmo tempo, vai ser bonito. Tudo ao molho, vai ser bonito. Olha, um estudo revelou que o café faz bem à saúde, a dúvida é, e um cafezinho faz mais ou menos bem à saúde? À saudinha. À saudinha, boa. Boa, Mariana. Pronto, então vá, foi só isto. Está feito. Para que estragar? A serem grande. A serem grande. Olha, para hoje temos um tema polémico Que é simultaneamente uma das grandes dúvidas da humanidade Porquê que as mulheres não gostam de ir às oficinas Mas gostam de ir ao cabeleireiro? É que não se percebe A mulher tem o cabelo estragado, cabeleireiro Tem o carro estragado, liga ao marido Ah, vies levar o carro à oficina que isto está estragado Vai lá tu, não é? Os homens também podem não gostar de ir à oficina É porque na verdade tu ires à oficina e ficares a olhar para o calendário É tipo passarelo dos pobres Para quando a oficina ter lá a miúda do calendário? Isso é que era Fazer a revisão Ao carro Há uns anos Há uns anos havia uma lavagem Aqui na Amadora, ao pé de Lisboa Que tinha meninas Americana Meninas de passarelo Para a engariação de fundos? Não, para lavar carros Sim, mas o dinheiro ia para alguém, para alguma instituição Ia para o dono daquilo Ah, só para o dono E então eu fiz serviço público Peguei num grupo de velhinhos E levei-os lá Está filmado, está na neta Todos contentes Claro Nem queriam sair do carro Milton, vai lavar outra vez Mesmo já sem ar Vou lavar uma vista também Não, tive que lavar de vidros abertos e tudo Pelo ver é melhor Pelo refrescar Não existe essa lavagem? Não, já não existe Com muita pena a minha Mas, olha Um homem numa oficina também não é muito diferente de uma mulher num cabeleireiro Não é? Olha, estou nas suas mãos Faça o que quiser Não é? No final, para a dizer É igual É um bocadinho É um bocadinho Ficas ali à mercê Não te quero interromper Mas continua Não diz lá Chegas ao cabeleireiro Não diz Pronto, faz Não Então Não é estou nas suas mãos Mas nós sabemos exato Amanhã posso falar sobre isso Não já chega de homens Tens os Tomariano disse quem vem ao cabeleireiro Repara lá Pois também é verdade Estamos a falar com a pessoa errada Queridos Não, o vosso ponta espigadas Equivale ao barulho no carro É igual, não é? Tipo, está aqui Olha, está aqui com uma ponta espigada Está a fazer um barulho igualzinho Aliás, devia haver um reboco para cabelos também Olha, estou Marta Olha, venho aqui circular Acendo-me aqui a luz das pontas espigadas Se calhar manda-me aqui um cabeleireiro Isto está variado Eu com este cabelo já não vou a lado nenhum Não vou a lado nenhum Não sai daqui Este cabelo não sai daqui E vocês, ao contrário do carro Vocês, o problema de óleo Não é que o homem, tipo Acende a luz do óleo Tens que ir mudar o óleo Ou pôr óleo Ou não sei o quê Elas não fazem o rabo de cavalo Se acende a luz do óleo Olha, vinha aqui a andar Acende a luz do óleo no cabelo Pronto, rabo de cavalo Está feito Geralmente não é falta de óleo É óleo a mais É óleo a mais É sempre, sempre É tudo ao contrário Não é? As mulheres As mulheres gostam de ir Se gostassem tanto de ir às oficinas Como gostam de ir ao cabeleireiro Faziam revisão todas as semanas Não era? Mas espera Mas deixa-me corrigir-te uma coisa Diz As mulheres não gostam de ir ao cabeleireiro Tem que ir Nenhuma mulher gosta de ir ao cabeleireiro Nós temos que Quando saímos Sim, senhora Saímos felizes Mas ninguém gosta de ir ao cabeleireiro São muitas horas Vão muitas horas Elas não gostam de ir ao cabeleireiro Não gostam de ir às compras Não gostam de ir à depilação Passam a vida contrariada Não gostam de ir ao lado nenhum Não, há certos dias nós gostamos Mas tudo o que disseste estava certo Não gostam de ir às nails Não Faz nada Mudar de cor todas as semanas Aldeia Aldeia Tem muitos Mudar de cor Imagina a mulher na oficina Olha, hoje é para lavar Olha, passei com ela ali numa parede Olha, pronto Põe aqui Faz um branchinho Sim, muda a cor Muda a cor, não é? Para os homens é tudo igual Vim agora do cabeleireiro Gostas deste corte novo? É É tudo Nós na verdade Há aqui um problema E isto é Sebejamento Eu não sei porquê Que ela ainda não falou nisto No Já Chega de Homens Que é Os homens Sim, ela Estou a dar ideias Desculpa Não, estou a dar ideias Que é Elas vão lá Cortam meio milímetro E chegam a casa E ficam ofendidas Que tu não reparaste Porque não era meio milímetro Eu tenho um truque para isso Todos os dias eu digo Fizeste alguma coisa ao cabelo Todos os dias Algum dia é de acertar Pronto Olha, está aqui É a dica certa Pronto O Raminhos salvou Portanto, homens Aponte Ponha-o no telemóvel Ponha-o no telemóvel Para tocar de manhã Perguntar todos os dias Alguma coisa diferente em ti É, para dizer assim Tenho o cabelo sujo Estás a ver? Estás a ver Tem duas bolinhas Não é gato? Obrigado Nilton RFM Café da Manhã Com Nilton Pedro Fernandes Mariana Alvi E António Raminhos